Olá pessoal, eu sou o Cabralho e sejam muito bem vindos a mais um episódio aqui de Call of Duty Advanced Warfare, trago-vos aqui a 2ª missão e estamos já aqui a ver o vídeo de início da 2ª missão Isto é a continuação da 1ª, parece que morreram algumas pessoas A galera que estava aqui a repagar nas bandeiras dos Estados Unidos, supostamente somos os americanos O melhor amigo foi desaparecido, e uma parte de mim desejava que eu tenha sido tomado em vez Os mortos, e eles teriam sete suas mortes, é por isso que os vivos que estão dentro da taba Os Estados Unidos disseram um abraço para o privado William, um homem que eu tive o privilégio e honra de ter sob a minha comandade A vida é a única importância para o seu impacto nas vidas de outros Os Estados Unidos disseram um dos nossos melhores Vou mostrar o meu bracinho É outro tipo de exaltire Ui, espera ai, não me digas que os norte-coreanos vão aparecer aqui no funeral nos Estados Unidos. Oh oh, Kevin Spacey. Oh! Oh! Grande ator, sim senhor. Então eu quero ver o ator, o gajo, onde é que o foste? Fugiste para onde? Ok. Ui, estou sem braço. Oh meu Deus. O meu bracinho. Vamos lá embora então, não é? Este é o senhor presidente. O que é que é o presidente? O que é que é o Kevin Spacey? Olha. O que é que é o presidente dos Estados Unidos? Eu sou Jonathan Ion. Eu sou o pai do Will. O pai? O pai do gajo que morreu. Estou seguro que você é, sr. Private Mitchell, você foi o melhor amigo Will. Ambos pagaram muito alto um preço para o seu país. Oh! Ninguém está a falar contigo, caraças. O que é que era necessário? Sonho. Eu quero oferecer-te uma segunda chance. Desculpa. Mitchell foi descarregado com o seu injeção. Estou consciente das suas injeções, sr. No Atlas. Temos prostéticos que são 20 anos além de qualquer coisa militar. O Will me disse o tipo de soldado. Você merece uma luta contra um militar que é tão afetado como você. Pense nisso. Não deixe o Will me desligar. Estas são os cartões do futuro, pá. Eu vou impor-se o que o gajo estava a desprezar aí o... O Sgt. Black. Oh! Ui! Ui! Espera aí. Espera aí. Espera aí que nós agora... Ui! Está tudo lixado agora. Isto nem dizem que ano passa. 2 no terras. Veja que 3. É você, Mitchell. Desculpa-o. Viu? Como é que é? What? What the fuck? What is this? Que armas de futurísticas com X são estas, pá? Ora, muito bem. Isto é uma shotgun? Ok. Isto é uma pistolinha... Ah... Bridge and Clear. Não, não. Ok. Helium. Boa, attacks. Eu estou a falhar tanto! Oh, Knoot! Aplante da bomba? Pum catrapum. Olha tu vais já levar um grande da head? Não. Era só isto? E este? Quem era este? Este estava aqui a dormir. Senhor Presidente. Senhor Presidente. El Presidente. Ok. O que é que é aqui? Não há aqui nada para comer. Toma a boba inhoca. Dá-me a cagar dela. Oh tá. Não posso usar a sanita. Siga. Let's go. Então. Uh. O que é isto? Estamos detectando drones no patio de trás. Deixem-os passarem. Já fomos escanados. Já fomos escanados. Deixem-os passarem. Vai, vai, vai. Múltiplos hostiles na bomba. Deixe-os. Ok. Onde é que eles andam? Ui. Nossa. Que violência. Ai o meu braço. O que é que se passa? Caraças. Caraças para o braço. Quero outro braço. Ai ai ai. Granado. Granado. E tu? Onde é que está o outro? Estás a mudar. Magazine. 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 Trocar de Magazine. Oi. Oi, 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 oi. Caraças. Queriam-me apanhar aqui de surpresa aos malandres. Até me assustei. Epa. Aqui é a drone. Não se conectem. Só deixem-os passarem. Ui. Ai, para trás, para trás, para trás. Prontos? Já passaram? Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. O que é isto? Isto é um campo de voo forte. Let's go. Mas estes gráficos. Já são um bocado. Chegando até que turno. Acontece-te... O que é este carro meu? Aqui está o nosso carro! Mitchell, faça o presidente dentro! Mitchell, faça a porta! Faça a porta! Estão! 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 Este braço está todo minado! Este braço está todo minado! Ui! Slope, Mitchell. Estou! Você é um homem morto! Resete! Sem desculpas para o equipamento de luta! A melhor arma que você tem é a arma entre os seus olhos! Use-la! Oh meu Deus! O que é isto? O que é isto? Use-la! Este arma trabalha mais para mim que esta toda a cidade! Como está o meu garoto? Ele é um trabalho em progressão! Bem, continue trabalhando! Este é um ótimo soldado! O triste dia em que o militar não tem uso para bons homens como você! Desculpe! Vou lhe dar o tour! Vamos lá! Ter um tour aqui pela... Ok, entro por aqui! Vamos lá! Estará! Arranjei um... Uma beleza, rapaz! Espetáculo! Jesus! Joker! Estão trazendo o Mitchell para o R&D! Estão trazendo muito claro! Estão trazendo muito claro! Para a estrada do bloco! O Atlas tem o único maior destino de novo! Não precisa de novo! É só que o governo não ganhe um seguro! Isto ao meu... O que é que é isto ao meu? É verdade sim senhor, olha ali os gays a treinarem, saltinhos Bzzzz Pois então porque é que meteste o teu filho no exército? Ai o caraças do homem pá Caraças do homem pá Eu sei que não estás dentro do dinheiro Me lembra muito do Will Agora vá pegar aquele braço Pois que este braço está todo minado pá É para aqui? Ou é para trás? Vamos lá Vamos lá Portinha, árvore de sésamo Temos que seguir aqui o caminho Ai 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 É para aqui? Vamos para aqui Exo Research Aqui Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senhor doutor Vamos lá medir a tensão Do braço Do braço E cresces Ok, vou só fazer algumas diagnósticas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Tudo bem Mas recomendo um tempo de trigger para chegar a calibração Hum Hum. Smooth. Vamos lá voltar então atrás. Vamos. Na rua. Na rescate. Aqui eu estou. Vá, 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 vá. Onde está a rua? Holografica. Deve ser aqui. Vamos lá testar aqui. Umas armas novas. Ok. Oh, tenho que esperar pelo outro. Gamuzido. Abra lá esta porcaria. Rápido. Oh, eu estava aqui. Farto de estar a tua espera. Ok. Let's go. Ah. 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 Um overdrive. Um overdrive. Um overdrive. Ah bem. Activating target training. Begin round one. Use overdrive. Ah. Um overdrive. Ah powered está que é a bateria do overdrive. Oh. O que foi? Ai que caraças! Quebreão! Muito falhança ali ao meu gosto. Isso! Mais rápido! Ui, ui, ui! Graças! Tentando-se! 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 Vamos tirar granadas! Tiramos granadas! Tiramos granadas! Tentando-se! Tentando-se! Lá é que eu vou estar ali em frente! Tentando-se! O que é o granado? O que é o granado? Apenas uma arma inteligente e atrapa o objetivo para guiar ele. Vou entrar em fogo. Vamos lá. Tu vais para ali. E tu para ali. Agora estou a usar smart para tudo. Apenas só reclamar. Muito pequeno. Ok. Ai o caraças. Ai o caraças para isto. Devia ter usado isto muito melhor. LOL 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 Apenas só reclamar. Apenas só reclamar. Apenas só reclamar. Apenas só reclamar. É só para eles não dizerem que foi uma merda. Foi muito mal. Muito mal meus caros amigos. Então. Próxima paragem. Oh. Então é para ai. O que é que diz aqui? Ready room. O que é que se passa aqui? Ui. O que é? O que é que é? Ai. Então. Vamos lá embora. O que é que queria é esta? Se desce. Vamos lá então. Dar uma voltinha. Vamos ao simulador outra vez. Vamos novamente. Porra já me estão a ver. O overdrive. Caraças. Não há ali alguém. Porra já. Jesus. Minha Nossa Senhora. Esta porcaria só leva duas balas. Vamos lá. Eu vejo eles aqui. Acho que essa que violência. Jesus. Contato. Estão aí. Jesus. O que é que é isto? Oh meu. Está mas não presta porque só leva duas balas. Têm logo que recarregar. Está feito. Está feito. F***ing clear man. Senhor Presidente. Vamos embora. Vamos embora. E.M.P. Ok. Pronto. Vamos embora. Já usei o E.M.P. Já usei o E.M.P. Ainda tenho balas listas. O que é que é isso? Caraca isto. Assalto do drone. Vamos lá o drone. Vamos lá. Estes gajos estão a dormir. Estes gajos estão a dormir na baliza. Já me enganei. Já me enganei. Go go go. Ops. 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 Ana. Tu. 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 Caraças. Caraças. Ops. Esta Sniper. Ops. Ops. Esta arma é boa. Ops. 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 É bateria não. Eu vou trocar isto. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi Capknot. O que temos ali? Clear man. Está clear caraças. Let's go. Go, go. Tu. Dá para irmos de bote. Ia não da... Ah bem, então. Há bocado tínhamos ido com o caraças, não é? Ok. Parece que está a funcionar o bracinho. Está a funcionar sem ensinar. Está a funcionar. Checking point. Que é que se passa? Que é que se passa? Oi. Oh. Oh. My shield. Raptor 2-3. Come in to assist. Wow, wow, wow. Vamos. Vamos embora. Extraction. Hum. Temos aqui o senhor... Pai do meu amigo. Do meu melhor amigo. Parece que tínhamos um operador em nossas mãos. Ele está aqui, senhor. Ele está pronto para um trabalho real. Certo. Bom trabalho, filho. Bem-vindo ao Apple. Vai ser o nosso super agente especial. Muito bem. Pois é. Parece que temos aqui mais uma missão, pessoal. Vamos chegar por aqui. Eu sou o Cabralho e... Tchau. Ui. Fui, filho.